E a Juliette não pretende ter filhos agora, mas não descarta a possibilidade de, no futuro, querer ter uma criança. Ela afirma, ela está agora com 34 anos, não pretende ter filhos tão logo, mas para se garantir, no futuro, fará o congelamento de óvulos. Uma técnica que algumas mulheres têm utilizado exatamente por isso, por não querer ter filhos agora, na idade que tem, mas por não descartar a ideia de, no futuro, vir a ter filhos. Ela disse que está tomando alguns remédios, fazendo alguns exames, fazendo os preparativos, disse que, ao contrário do que as pessoas pensam, não é tão caro assim para fazer, e que vai falar mais sobre isso no decorrer dos acontecimentos, enquanto isso for feito e de tudo que está sendo planejado e preparado, com acompanhamento médico e tudo mais. Então está aí, Juliette não quer ser mãe agora, mas quer ser mãe um dia. Então, está utilizando essa técnica para, de repente, uma fertilização in vitro no futuro.